E aí, galerinha do mal, beleza? O Leopão aqui e agora a gente vai fazer a coisa que vocês estavam aguardando. Aquele momento todo mundo esperava. A gente vai fazer o unboxing do nosso novo PC da Giga Pro. E é isso aí. Então, galera, primeiro a gente vai abrir essa super caixa. Que, pô, caixa parece enorme. Eu não sei nem o que tem dentro daqui. Eu acredito que não vem só o PC. Eu acho que deve vir um Mac puxabula, deve vir um Celonha puiodão. Agora a parada tem porque a caixa é enorme, muito bonita, bem protegida também. Então, a gente vai começar a cerrar o negócio aqui. Olha isso, mano. Muito bem protegida. O que tem aqui dentro? Caramba, já veio aquela bolsa pra você botar aquela só chuteira, pra botar o Futiba também. Vem cheio de cabo aqui. Que eu não sei porque tem que serve. Mais cabo. A garantia é muito importante, né? Mano, o PC ele vem tão bem equipado que é até difícil tirar da caixa. Então, galera, esse daqui é o PC. Muito bem bonito. Com essa CPU de vidro temperado. E, além disso, ele é um computador super bem equipado. Vou falar um pouquinho das configurações aqui pra vocês. É um Intel i7-8700, uma das últimas gerações aí do i7. A memória são 16 GB de memória RAM. A placa de vídeo é uma RTX de 2070. E o melhor, na minha opinião, que é o SSD, que é o da Intel M2, que liga o computador em 1 segundo praticamente. Eu vou mostrar pra vocês agora. Vamos botar essa máquina pra jogar. Então, galera, agora a gente vai botar esse PC pra jogo aqui. Vamos ver se ele é bom mesmo, se ele é rápido de verdade. De olho na tela. Então, galera, acabei de entrar aqui no custom. Botei tudo no máximo aqui, como vocês podem ver. Ó, sombra, qualidade, qualidade do ambiente, qualidade do personagem. Tudo no máximo aqui. Isso que eu tô com um monitor de 240 Hz. Vamos ver como vai ficar o FPS aqui. Vou começar a botar. Nesse momento aqui, um computador normal já tá com 40 FPS já. E o nosso super PC aqui da Giga Pro tá com 300 de FPS. Você pode assistir todas as lives do Yodin no máximo, jogando seu gameplay de League of Legends, batendo um FIFA e um The Sims ao mesmo tempo que você não vai lagar. Qualquer jogo você vai conseguir jogar com pelo menos 544, velho. Cera, vendo uma coisa dessa, eu vejo que a Giga Pro realizou meu sonho, que finalmente agora eu vou poder ser um streamer de qualidade. Que agora eu tenho um computador muito bom, velho. Muito obrigado a Giga Pro, Intel, todo mundo. É agora que eu vou conseguir realizar meu sonho, por verdade. Muito obrigado. Muito obrigado.